Oi galera do Padre Fernando, sou o Gilmar, professor de matemática, matemática do cotidiano. Então o que é a nossa matemática financeira? Dentro da matemática financeira vendo porcentagem. Nessa aula de hoje só resolução de exercício. Olha o primeiro aqui. Na compra de um aparelho obtive desconto de 15% por ter feito pagamento à vista. Se paguei 102 reais pelo aparelho, qual era o seu preço original? Ou seja, o preço antes do desconto. Esse preço original... Preço original... Vou chamar de preço antigo. E esse preço antigo correspondia ao total do produto, que era 100%. 100%. Falou total em porcentagem, ganhou logo 100%. O novo preço teve desconto. Então, ó, teve um desconto. Ora, se teve um desconto, o preço aumentou ou diminuiu? O preço diminuiu. Então o preço... Diminuiu. Agora diminuiu de quanto? Diminuiu de 15%. Então, o novo preço agora, ó, ou o preço novo vai ser 100% menos 15%. Então o preço novo corresponde 85% do preço antigo. Depois disso aqui, agora é só montar a nossa regra em 3 e o resto é continha. Então o preço antigo, preço antigo eu não sei quanto que é, vou chamar de X. Eu não sei se vai ser o X. Então o X, que é o preço antigo, corresponde a 100% o preço novo, né? O preço novo, que eu sei quanto que é, o preço novo meu foi 102 reais. Então o preço novo, 102 reais, corresponde a 85% do anterior. É isso aqui agora, é só fazer a multiplicaçãozinha cruzada, né? X vezes 85, 85X, que é igual, 102 vezes 100, é só você colocar 102 e aumentar 1, 2, 0. É só isso aqui agora. Agora, eu quero saber o valor do X. Então eu tenho que pegar o X, ó, vamos isolar o X. X igual a 10.285, então fazendo o que com o X? Multiplicando. Então eu passo a pontar fazendo o que? Dividindo. Então vamos fazer essa divisão, porque matemática do cotidiano é o seguinte, sempre que tem uma divisão, multiplicação, a gente faz ela para a gente relembrar a matemática básica, porque essa é uma das ideias da matemática do cotidiano. Então, tem aqui um 10.200, vou dividir por 85. Olha, eu tenho duas casas na chave? Obrigado a pegar duas. Não deu, eu posso pegar a terceira sem mexer nada. 102, então vai dar 1. 1 vezes 85, vai dar 85. 2, não dá para tirar 5, pede emprestado, ficou 12. 12 menos 5, 7. Aqui não tinha ninguém, pegou e ficou 10. Só que o preço ficou 9. 9 menos 8, 1. Desce o 0, ó. 170, dá 2. 2 vezes 85. 170, deu 0. Agora eu tenho que descer esse 0 aqui, ó, presta atenção. Se eu descer o 0, não precisa continuar mais, porque aqui é 0, você é obrigado a colocar ele aqui. Então, o x aqui, então o x, x igual a 120. Se fosse, resolva, calcule, qualquer coisa assim, então pronto. Mas se veio de um probleminha, você tem que voltar na origem aqui, no probleminha no começo, e ver o que que se trata. A gente tem que colocar a resposta ou não. Não se trata de dinheiro, ó, reais. Então, você é obrigado a colocar a resposta. Então, resposta, né, eu quero colocar a resposta. Então, em reais, então, 120 reais. Então, tá aqui o nosso primeiro probleminha, né, da nossa porcentagem, né, que faz parte da matemática financeira. Então, matemática cotidiana hoje vai ser só resolução de exercício. Tá legal? Então, vamos pro próximo. Aí, galera do Padre Fernando, continuando com a nossa matemática financeira, vendo porcentagem. Lembrando que nessa aula é só resolução de exercício. Ó, a outra aqui. Uma escola tem 25 professores, dos quais 76% não ensinam matemática. Quantos professores ensinam matemática nessa escola? Primeiro, vamos descobrir a porcentagem de professores que ensinam matemática na escola. Primeiro, tem que o total de professores, o total de professores, o total na porcentagem é sempre 100%. Então, o total de professores vai ser 100%. Agora, eu sei que 76% não ensinam matemática. Então, não matemática, 76%. Para saber a porcentagem que ensina matemática, a gente pega 100% e diminui para 76%. Então, vamos lá. Vamos fazer esse continho aqui do lado. Matemática cotidiana é isso, para ajudar a vocês a fazer conta. Fica 100 menos 76. Na hora de montar, começa da direita, para a esquerda. 0, não dá para tirar 6, pede um emprestado. Aqui também é 0, aí pede um emprestado para cá. Então, aqui já cortou, e aqui agora é 10. Só que pede um emprestado para cá, aí fica 9. Pronto, aqui ficou 10 menos 6, 4. Aqui é 9 menos 7, 2. Então, a porcentagem que ensina matemática, 24%. Então, matemática, 24%. Dá para montar tudo agora, agora sim resolvemos. Vamos lá, então. Olha, eu tenho aqui o total de professores, 25. Então, eu tenho aqui 25, é o nosso 100%. Eu quero saber hoje, matemática. Vou chamar de M, que é igual a 24%. Agora, fazendo nossa multiplicação, regra de 3, 100 vezes M. 100 M, que é igual a 24 vezes 25. Vamos fazer esse continho aqui do lado. Ó, 25 vezes 24. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 2, 8 mais 2, 10. 2 vezes 5, 10. Vai 1, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Agora, só somar 0, 0, 600. Então, M igual a... 100 M igual a 600. Aí, vou isolar o M. M é igual... O 100. Está multiplicando? Passa dividindo. Então, o nosso M, professor de matemática. Agora, é simples, gente. Quando tem divisão assim, é só cortar. Corta, corta, corta. Eu dou 6. Então, M são 6 professores de matemática. Então, essa escola tem 6 professores de matemática. Do total de 25. Então, está aí o nosso recadinho de porcentagem. Está aqui, ó. Mais um probleminha. E vamos ver. Vamos ver mais exemplos. Aí, galera do Padre Fernando. Continuando com a nossa matemática financeira. Continuando com porcentagem. Nessa aula, só resolução de exercício. Olha aqui mais um. Carlos tem 220 reais. João tem 350. 350 reais. Igor, nada tem. Carlos e João dão parte do seu dinheiro a Igor. De forma que todos acabam ficando com a mesma quantia. Aí, o dinheiro dado por João representa aproximadamente quantos porcento do que ele possuía. Então, vamos trabalhar com o João. Vamos lá. Está aqui o João. Então, o João. O João tinha quanto? Tinha 350 reais. E esses 350 reais era o total que o João tinha. Então, ele era o 100% de João. Aí, deu para o Igor a quantia. Quer saber o seguinte. Essa quantia que ele deu. O que ele deu. O dinheiro dado por João. Representa quantos porcento do que ele tinha antes. Então, primeiro vamos ter que descobrir quanto que ele deu. Só que foi o quê? Aconteceu o quê? Quando ele deu o dinheiro aqui e foi dividido, os três ficaram com a mesma quantia. Então, tem que fazer o quê? Para saber quantia a quantia dada por João. Então, primeiro vamos descobrir quanto ficou com cada um. É isso? Então, vamos pegar aqui a quantia do dinheiro de cada um. Então, o dinheiro de João, de Carlos e Igor. O cara com parças iguais. Você ficou com parças iguais? Então, eu vou somar 220. 220 mais 350. E vou fazer o quê? Depois, vou dividir tudo por três. Então, vamos somar aqui. Então, aqui eu tenho 220 mais 350. Vai dar zero. Dois mais cinco. Sete. E dois mais três. Cinco. Então, 570 foi o total. O total do dinheiro aqui. Então, o total deu 570. Agora, para saber quantos vai ficar cada um, ficar com partes iguais, então, eu vou pegar 570 e vou dividir por três. Uma casa, uma casa. Dá para dividir um. Dá três. Dá dois. Desce o sete. 27 por três. Dá nove. Dá zero. Agora, desce o zero. Se descer o zero, quer parar? Vem, para. Mas, coloca aqui, ó. Aqui. Então, cada um ficou com 190. Então, João... Vamos esquecer o restante. Vamos trabalhar só com o João. Então, o João ficou com quanto agora? O João ficou com 190 reais agora. 190 reais é o que ele tem. Mas, não quer saber se 190 corresponde, não. Quer saber o que ele doou. Ora, se João tinha 350, como 190, quanto é que ele doou? Para saber, o doado por João, doado por João, tem que fazer o quê? O que ele tinha antes, menos o que ele ficou. Que é o 190. É isso aqui? Então, vamos pegar lá, ó. Zé vai dar zero. Quinze menos nove. Seis. Aqui, o pessoal ficou dois, menos um. Então, ele doou 160 reais. Esse foi o doado por João. 190 foi o que ele ficou. 160 foi o que ele doou. Então, ele doou 160. Corresponde a quantos por cento que ele tinha antes? Vamos ver agora. Ele tinha quanto? Tinha 350. 350, que é o 100%. 160, corresponde a quantos por cento? X. Então, aqui fazendo o nosso multiplicar cruzado. 350 vezes X. 350X, que é igual a 160 vezes 100. É só pegar 160 e aumentar. Dois zero. Agora, é só passar aqui, ó. Só isolar o X. X igual. Está isolando o X agora. X igual. Esse aqui continua. 16.000, continua. 350 multiplicando. Passa dividindo. Aí, pode cortar aqui, não é isso? Agora, fica 1.600 dividido por 35. Vou fazer essa divisão aqui do lado. Então, aqui, ó. 1.600, né? Fica 1.600. 1.600 aqui. Vou dividir por 35. 160. Aí, peguei três casos. Peguei duas. Não deu. Peguei três. 160. Aí, eu tenho o quê? 160. E vou dividir por 35. Aí, vai ser o seguinte. Qual é o número que eu multiplico aqui? Se dá 160. Ou chega perto? Vai ser o 4. E o 5 passa. Então, vai dar 140. 20, né? 2. Aí, desce o zero. 20. Aí, o que eu passo? Bora. Quero continuar? Tudo bem. Vamos continuar aqui. Eu tenho o zero para descer. Desce o zero. É esse aqui. Então, aqui dá 6. Vai dar 5. 6 passa. Então, vai dar 5. Então, 5. Aí, 5 vezes 5. 25. Vai 2. 5 vezes 3. 15 com 2. 17. Agora, presta atenção. Vai sobrar 25. Não precisa continuar. Ele pediu aproximadamente. Então, aqui está bom. Vai dar 45. Vígula alguma coisa? Não precisa. Ele quer aproximadamente. Então, resposta. Proximadamente. Aproximadamente. Coloca o símbolo aqui de aproximadamente. 45%. 45%. Não precisa continuar, porque ele não quer o valor correto. Aproximadamente. Dá quantos por cento? Aproximadamente. 45%. Então, está aqui o nosso recadinho de hoje, né? Nossa aulinha de matemática financeira de porcentais. Então, galera do Padre Fernando. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.